Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fábio Pires e eu vou estar aqui fazendo um comparativo junto com vocês de duas grandes boquilhas renomadas aqui no Brasil. A primeira boquilha vai ser a Everton Full Pop Série Inox, ok? E a outra boquilha também é uma boquilha Everton, sendo que a Strange, ok? Vamos lá, só para vocês poderem acompanhar comigo, beleza? Legal? Vamos fazer aqui um comparativo sonoro e aí você deixa nos comentários qual das duas que você mais gostou, perdão. Tá ok? O saxofone utilizado é um saxofone Yankee, é o Custom Limit Edition adquirido lá na Saxo Marinho, tá ok? Vamos fazer um teste aqui com uma música muito conhecida e espero que vocês curtam, beleza? Vamos lá. A primeira boquilha é um saxofone. A segunda boquilha é um saxofone. Vamos para a segunda boquilha agora, vamos lá. Só tirar aqui, devagar. Vamos lá. Só para vocês acompanharem comigo. Full Pop, ok? Vamos lá. Colocando a Full Pop aqui de lado, né? Vamos agora para a Strange, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Beleza pessoal, grande abraço e deixe aqui os seus comentários, tá ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e um grande beijão para todos. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Fiquem em paz.